O porto de Zibruz, pequena vila do litoral belga, está ligado à fronteira francesa por uma linha de elétrico ao longo da costa. Perante as adversidades que enfrentam em terras gaulesas, muitos migrantes não hesitam por isso em tentar a sorte em outras paragens. Partem rumo ao porto internacional de Zibruz, que tem uma posição estratégica na esperança de conseguir cruzar o mar para o Reino Unido. Sou do Irã e quero ir para o Reino Unido. Como muçulmano, converti-me ao cristianismo e isso é um problema no Irã dos Ayatollahs. Enquanto aguardam por uma oportunidade de ouro, muitos abrigam-se numa igreja local. Quero ir para a Inglaterra. Lá, o meu tio e o meu primo ajudam-me. Aqui não tenho pessoas conhecidas, mas as pessoas são bastante boas, ajudam-nos com água e comida. Os que vagueiam literalmente por Zibruz recebem apoio de alguns habitantes e contam com a ajuda preciosa do paroco local. Tentámos convencê-los a pedir asilo na Bélgica para obter um estatuto legal, mas não quiseram. Julgo que são tão manipulados pelos traficantes de seres humanos que só acreditam numa narrativa e não confiam no que lhes dizemos. Os habitantes parecem ignorar os apelos do governador da província de Flandres Ocidental, que pediu para não se alimentar os refugiados, sob pena de virem muitos mais. Só decidi vir para aqui quando ouvi a declaração do governador da província de Flandres Ocidental na rádio. Pensei, se aquela é a forma como querem tratar pessoas, então vou comprar pão e bolachas. Depois, vim para cá. Desde que a polícia começou a tomar medidas drásticas, os refugiados temem que quase ninguém os ajude e que seja cada vez mais difícil conseguir partir de barco para o Reino Unido. A isla portuária de Zibruz dista a pouco mais de 10 quilómetros de Bruges. O autarca da cidade turística acredita que a região se converteu num novo El Dourado para os que querem chegar ao Reino Unido. Neste momento, percebemos que rapazes jovens vêm até aqui para ver se existem pontos fracos a dois níveis. Procuram um lugar onde possam instalar uma espécie de campo de refugiados e, por outro lado, procuram entender quais são os pontos fracos do porto. Muitas empresas já manifestaram a vontade de deixar o porto de Zibruz porque querem evitar problemas relacionados com pessoas em situação irregular. Os migrantes continuam à espera do dia D. Obrigado. Obrigado. Obrigado.